Agora, Sabrina, explica esse trem aqui pra mim. O MC Gui mudou tudo e acabou tirando o Rico da roça. Como assim? Pois é, você viu que ele pegou, pensou, analisou e falou Tô com medinho, não vou encarar o Rico na roça não. O Rico sentaria no banquinho, né? E o Rico sentando, puxava ele. MC Gui, ele falou, não quero encarar o Rico não. Aí ele mudou tudo, tirou o Rico e foi isso que aconteceu. E agora, meu amigo, ele teve que se explicar lá na sede por que que ele tomou essa decisão. Quer ver só? Vamos lá. Eu não entendi na hora. Cara, eu li 50 vezes, cara. Eu lia e falava, meu Deus, que eu li nada, né? Você tem o poder pro Gui, hein? Aí eu pensava, será que é bom? Será que não é bom? Será que é bom? Será que não é? Aí eu pensava, pô, será que é bom pra você? Porque a minha preocupação era você, né? Pra você tentar se salvar. Só que eu não tenho essa matemática rápida assim, cara. Não tenho. Aí eu ficava pensando, eu pedi mais um tempo. Eu ficava pensando, caramba, será que ele vai conseguir alguma coisa com isso de benefício, né? Aí você usou a sua estratégia que, cara, é isso, é o jogo. Sim, eu nem pensei. Eu só pensei em tirar o Rico. Eu não pensei que, eu nem lembrava que o Gui tinha três votos. A coisa me falou, Adair, que daí se tira ele, se tira ele, ele não te arrasta. Se tira ele, ele não te arrasta. O Rico não pode ir assim pra roça, senão ele me puxa. A única forma dele me puxar era sendo o mais votado. Se ele fosse como o resto a um, eu não seria puxado, entendeu? Então pra mim, eu tinha que tirar ele do mais votado. Ô, Jéssica. Estratégia, né? E aí? Estratégia, estrategia. Estratégia. Você acha que ele vacilou? Como é que foi? Ele fez a matemática certa. Sabonetou, né? Arregou, não quis ir pra roça. Só que tem aquela história, né? Fuja da roça aí o máximo que possível. Então foi uma boa estratégia. Mas que sabonetou, arregou. Vai me seguir e fecha. Ficou com medinho da roça. Xiii! Xiii! Arregou, não quis encarar. Já que ele arregou, vamos todos juntos. Xiii! Valeu, Jéssica! Um abraço pra você.